E ai pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo hoje, é um desafio Deixa eu ver melhor o pokémon É um desafio esse Esse vídeo aqui Mas o desafio é o seguinte Não toque na água Então eu vou começar um mundo aqui qualquer E não vou Tocar na água A partir do momento que eu tocar na água O vídeo vai encerrar E a série também Vamos lá Ai 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 Bom Já não nasci na água Beleza Eita Eu acho Eu acho que Eu acho que é o mesmo Do hardcore que eu estava fazendo Eu acho que é o mesmo do hardcore que eu estava fazendo Live Progresso Ué Tá bom então né Vamos lá Não sei pra que eu fiz par de madeira Não sei pra que eu fiz par de madeira Sinceramente eu não sei Por que que eu fiz assim Caramba Só tem terra nessa bagarra aqui Caramba só tem terra nessa bagarra aqui Caramba só tem terra nessa bagarra aqui Ahn Tá Caramba não tem quase pedra aqui velho Pode ir feio Tá beleza Deixa eu voltar aqui Tá Pra crafting table Tá Deixa eu pegar aqui Tá Deixa eu pegar aqui Algumas coisas Já é melhorzinho Queria encontrar caramba Vamos fazer tocha claro Porque não né Queria encontrar caramba Vamos fazer tocha claro Porque não né Bom Acho que eu deveria pegar mais madeira aqui Acho que eu deveria pegar mais madeira aqui Mas deixa eu pegar essa parte de table aqui Pegar umas 27 Tora dessa Pra dar uma tourada Olha só Vamos pegar madeira aqui Da Amazônia é claro Tá Metade dos likes Não vai ser like Vai ser deslike Esse vídeo por causa disso Que eu falei Mas... Mas enfim Eu não perco a piada aqui Ha 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 Balações Oh Seguinte localização Oh Os velhantes e vagabundo Conte o segundo boda-fuga Na Amazônia é Beleza então Vamos pegar Aqui carvão aqui Quer ver Quer ver meu vídeo vai perder a imodização por... Descurso de ódio Quer ver Tô até vendo Caramba Achei que ia ter carvão aqui Mas não tanto sim Porra Nossa senhora Nossa senhora Mano do céu Quanto carvão Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Meu Deus Tem um pack de carvão aqui Certeza Tá de brincadeira comigo Que vai ter um pack de carvão aqui Pô 59 carvão Caramba Tem uma sorveira aqui Pô Tem uma sorveira aqui espera aqui chefe é quase que eu preciso fazer os picareta antes mesmo vale para a palavra do pessoal esqueci de falar é do nada na lava ou na água série acaba agora estou com 64 bom pessoal já está dando 10 minutos de vídeo aqui vou subir em cima e vou encerrar o vídeo mas antes vou fazer uma basezinha ali só para guardar os itens aqui tudo certo que eu não consigo direito são os itens básicos aqui como baú e a fornalha bom pessoal enquanto isso eu vou anunciar aqui eu estou fazendo live todo dia entre as 10 horas da manhã às meio-dia duas horas por aí e à noite às sete horas às vezes eu começo às quatro horas a live o meu canal do tweet vou deixar na descrição do vídeo não sei se vai dar ou não se o youtube vai remover mas só um anúncio para vocês caso queira ver vídeo de minecraft fortnite vídeo não lives de minecraft fortnite dá uma força lá para mim bom já dá para fazer aqui e lá o servidor é aberto que o pessoal para vocês jogarem e aí 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 a garita de perna a preda e aí e isso foi muito e talvez tá bom aqui vou vocês que vêm bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui nossa que bonito ele só o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado na série vai começar hoje nada tá e vai acabar quando tocar na água ou na lava falou fui